E aí galera, tudo certinho com vocês? Começando mais um vídeo por aqui, hoje sexta-feira, é o Temer se safou, malandrão né, lógico que não se safou completamente, quando acabar o mandato aí, não tiver mais um fórum privilegiado, ele vai ser processado aí, denunciado devidamente. Mas vamos ver né, de repente ele ganha pra deputado, ganha pra outra coisa aí, daí já era, mas é sacanagem né, pô, cadê a minha tatuagem aqui de sou trouxa, tatuaram o cara lá né, sou ladrão e vacilão, eu tenho que tatuar na minha testa, na tua testa, sou trouxa, pode me roubar a vontade, se tu é presidente não tem problema, que é isso né. E muitos políticos que eu achei que ia votar contra ele, ia votar não né, ao relatório pra continuar a denúncia, tipo o Marcos Feliciano, eu acho que ele deu uma rateada hein, vou mudar meus conceitos referentes a ele. Parabenizar aí os Bolsonaro, votaram sim né, é uma sacanagem cara. Muita gente falou, ah não, vamos votar junto com o PT, que não sei o que, cara, negócio de ideologia não tem nada a ver, o cara é ladrão, é sem vergonha, é vagabundo, tem que ir pra cana. Se o PT quer ajudar a denunciar o cara, beleza, é esse, aquele papinho do Marcos Feliciano lá que, ah vai voltar o PT e não sei o que, não tem nada a ver meu amigo. É corrupto, dane-se, vai pra roça, não tem esse papo aí, pra voltar, dá licença. Derruba um, derruba dois, três, vai derrubando todo mundo, não tem esse papo aí. As vezes o pessoal fala, ah, o jeitinho brasileiro, a corrupção, já tá grudado ali com o brasileiro. Daí a gente, pra querer, pra querer sentir um pouco melhor, fala, não, não, isso é coisa de um ou dois, não é o povo que é assim, mas porra. Esses deputados aí são representantes do povo, votaram a favor do corrupto, e aí? Complicado, né? Bem complicada a sua situação, mas fazer o quê? A gente tem que analisar isso aí e ver na próxima eleição quem que tu vai botar lá dentro. Porque não tá fácil, né? Cada um que esse povo tá colocando lá dentro que é pra acabar. Representantes do povo. Votaram a favor de um corrupto. Olha, Brasil tem esperança que mude, mude pra melhor, mas não tá fácil, né? Não tá fácil. Vamos ver aí onde a gente vai chegar. Ok? Esse papinho aí que vai desestabilizar mais ainda, que não sei o quê, que vai desestabilizar é um corrupto no poder, meu amigo. Não vai ser derrubada de outro presidente. Gente, tem que ser assim, ó. Estados Unidos é uma beleza, não é? Olha lá, mataram uns quatro presidentes lá, ó. É uma beleza. Não tem nada. Vacilou? É bala. Não tem essa. Tem que ser assim, não adianta. Já que aqui no Brasil são tudo acovardados. Não tem um cara bom pra fazer isso aí. Então, vamos derrubando na democracia. Pela lei. Só que, infelizmente, né? O teu representante, o meu, não deu liga. Não foi dessa vez. Mas... Vamos aguardar aí a 2018. Ele perde o mandato. Vamos ver se vai continuar essa denúncia aí. Vamos ver se vai dar em alguma coisa. Mas, com certeza, ele vai sair pra deputado. Vai sair... Pra senador, alguma coisa. E vai... Não vai largar o osso. Não vai largar a tetinha. E quem vai se ferrar é a gente, né? Infelizmente. Mas, é isso aí. Obrigado pra quem chegou até aqui. Olha o cara ali, rapaz, ó. Na frente, não dá pra ter freado antes. Então, esse o avião acerta. Obrigado pra quem chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu likezinho. Deixe no comentário aí o que você acha dessa situação toda. E até mais. Tchau, tchau.